Pensa rápido, se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu? Seis Pensa rápido, se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu? Seis Pensa rápido, se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu? Doze Doze? De manhã e de tarde Se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes Ana saiu? Como me repete o... Responde essa charada aqui, se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu? Sei. Não, nenhuma. Errou. Se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu? Uma, porque ela só entrou... A resposta é errada. Sei lá, mano. Eu tô... Valeu. Se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes ela saiu de casa? Sei. Pensa rápido. Se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes Ana saiu? Espera aqui. Se Ana entrou em casa seis vezes, quantas vezes Ana saiu? Cinco. Vem, amigo. Gira a roleta. Forte, hein? Que isso, cara? Gira forte. Isso. Vamos lá. Letra E. Olha só. Vou te pagar cinco reais por cada nome de cidade, país ou estado que você falar com a letra E. Tem 40 segundos. Pode ser? Valendo. Espírito Santo. Andinópolis. Sei mais. Vamos, ajude ele. Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos. Estânia. Egito. Olha o tempo. Tempo na tela. Escócia. Gente. Vamos. Etiópia. Na hora é difícil, né? Vai que vocês têm tempo. Tô deixando rolar. Dez. Nove. Mentira que vocês não vão lembrar nada. Oito. Cinco. Quatro. Três. Nada mais. Dois. Moça, gira a roleta. Gira a roleta. Gira a roleta. Letra F. Eu vou te pagar cinco reais por cada item que tem em casa com a letra F. Valendo. Paca, fogão, é... Ai, meu Deus. Mas o quê? Não sei, mas o quê? É... Me ajuda. Tem em casa com a letra F. Paca, fogão... Já foi? Beijão, parol, paparinha... Família. Família. Boa, boa. Vai, vai. É... Cinco. Quatro. Nada. Três. Mentira. Dois. Tinha um monte de coisa com a letra F, né? Ah, tinha um monte, hein? Mas parabéns, você deve ter ganhado alguma coisa aí. Você topa ligar pra alguém que você conhece, contar uma história engraçada e ganhar 50 reais? Eu vou te mostrar as palavras, você só tem que inventar a história. Qual que é o seu nome? Girlane. Vai ligar pra quem? Pra minha mãe. Ei, mãe, bença? Adversão. A senhora tá bem? Tô. Tudo bem, graças a Deus. Aqui, eu tô aqui no estúdio, porque o 10ºC caiu, aí eu tô fazendo uma tatuagem com o nome da senhora. Ah, gente, não é espacional. Não, mas... Pra que isso? Eu vou mostrar pra senhora no Natal. Não vou mostrar agora, não, pra gente... Não, 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 não. Pra gente poder dançar. Não, 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 não é de tatuagem, não. Isso não é presente pra mãe, não. É, mãe, pra senhora. E se eu pintar meu cabelo de loiro, então? Vai, 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 preto, preto e loiro? É, eu, vai. Não. Mas e se eu mudar de país? e o padre do aniversário do batizado da aluna se eu fizer uma tatuagem com a cara dele do padre que fez o batizado da aluna é brincadeira mas de fazer um trote aqui galera ganhou vai e é isso gente uma próxima joga para o alto